Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição você vai acompanhar o caso da italiana que teve direito a pedir gratuidade de justiça mesmo morando fora do Brasil. A Prefeitura de Santos vai ter que rebaixar calçadas para melhorar a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção. Em outra decisão, os ministros entenderam que disputas entre condomínios e empresas podem caracterizar relação de consumo direta. E ainda vamos falar sobre improbidade administrativa com uma convidada aqui no estúdio. O STJ Notícias começa agora conectado a você. Uma italiana tem direito de pedir a gratuidade de justiça mesmo morando fora do Brasil. O processo tramita em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o recurso da estrangeira foi julgado pela quarta turma do STJ. Não são todos os cidadãos que têm direito à gratuidade de justiça. No Código de Processo Civil, está previsto que receber a ajuda da justiça brasileira de graça é um direito de quem não tem condições de pagar as despesas de um processo e os honorários do advogado. Isso vale tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Mas quando o estrangeiro mora fora do Brasil? Uma italiana pediu a assistência judiciária de graça em uma ação para anular a doação de um patrimônio. Ao negar o pedido, o Tribunal de Justiça Gaúcho entendeu que a lei da gratuidade vale apenas para brasileiros ou estrangeiros que moram no país. A italiana recorreu da decisão. No STJ, o ministro relator Marco Busi explicou que a decisão do Rio Grande do Sul teve como base um artigo da Lei 1060 que foi revogado com o Código de Processo Civil de 2015. Independentemente se é brasileiro ou se é estrangeiro, o acesso ao poder judiciário, se a pessoa provar as condições de acesso à gratuidade da justiça, que é não ter rendimentos acima de três salários mínimos, não ter nenhuma outra condição financeira que possa arcar com pagamento de honorário de advogado, ela então terá direito à gratuidade da justiça. Segundo o ministro Marco Busi, as novas regras tratam o estrangeiro sem distinção, seja ele residente no país ou no exterior. O ministro também ressaltou que a assistência judiciária gratuita pode ser solicitada e concedida a qualquer tempo no curso do processo e em todos os graus da justiça. No entanto, o relator lembrou que caberá ao Tribunal Gaúcho verificar se a italiana preenche todos os requisitos legais para a concessão da gratuidade. A Prefeitura de Santos deve rebaixar as calçadas para dar acesso às pessoas com dificuldade de locomoção. A decisão da segunda turma manteve o entendimento do Ministério Público de São Paulo. Atravessar a rua, subir e descer de calçadas. Atos considerados simples, mas que podem ser muito complicados para quem está em uma cadeira de rodas ou tenha mobilidade reduzida. Carlos tem uma doença que reduz as forças dos membros com o passar do tempo. Desde os 16 anos, ele está em uma cadeira de rodas. Hoje, com mais de 60, o aposentado diz que é difícil se locomover fora de casa. A falta de rampas é o principal problema. Às vezes você vai em um determinado local, resolve algum problema, não tem acessibilidade, não tem elevador e as escadas dificultam muito. A pessoa em cadeira de rodas subir escada. E na rua, na via pública, é o problema de meus fios, não tem rampas. A falta de acessibilidade ainda é um problema em todo o Brasil. O município de Santos, em São Paulo, fez um programa para pavimentar 20 vias de um bairro da cidade, mas não fez as rampas de acesso às guias dos cruzamentos. Então, o Ministério Público de São Paulo moveu uma ação para obrigar a Prefeitura a rebaixar as calçadas, de acordo com a norma de acessibilidade da ABNT. A Justiça Paulista determinou que as calçadas deveriam ser adaptadas sob pena de multa diária de mil reais. O município recorreu ao STJ e alegou que não houve previsão orçamentária para a obra de acessibilidade. O relator do caso, na segunda turma, ministro Herman Benjamin, destacou que a ação civil pública pretende apenas que as ruas já escolhidas e reformadas pela Prefeitura de Santos sejam adaptadas para pessoas com deficiência. Esse advogado ressalta que o Poder Executivo ainda não prioriza a acessibilidade que está prevista em lei. Hoje nós somos 46 milhões de pessoas com deficiência. Hoje nós temos gestantes, nós temos a mãe empurrando um carrinho de bebê. E por que não ter uma calçada rebaixada? Não é só para a pessoa com deficiência. É para todo cidadão brasileiro que precise daquele acesso, que precise daquela acessibilidade. Nesta semana vamos falar sobre drogas. Um problema de saúde e também de segurança pública. A luta para se combater as drogas é mundial. Mas aqui no Brasil, a preocupação começou somente no início do século passado. Antes disso, não havia controle, campanha ou uma lei que diferenciasse e amparasse o dependente. A lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas diferenciou usuários, dependentes e traficantes. E no quadro STJ Entrevista, vamos falar sobre direito de imagem. No próximo bloco, o bate-papo vai ser sobre improbidade administrativa. Qual a diferença entre improbidade, corrupção e crimes contra a administração pública? Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Improbidade Administrativa. Assunto cada vez mais comum nos noticiários, mas ainda com muitas controvérsias. Para tirar algumas dúvidas sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio Marcela Muniz, advogada e professora de direito administrativo. Marcela, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada, obrigada pelo convite também. Olha, nós temos perguntas de quem nos acompanha sempre aqui no STJ Notícias. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto Improbidade Administrativa. Vamos ver. Desde que foi editada em 1992, a Lei de Improbidade Administrativa é utilizada para combater atos ilegais que prejudicam a administração pública. Esses atos estão enumerados nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429. Eles tipificam aqueles que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios administrativos. A Lei de Improbidade Administrativa foi um marco para a melhoria do serviço público brasileiro. E desde 1992 para cá tem sido muito debatida, tem se levado muito ao judiciário, tem se amadurecido muito a ideia sobre ela. A improbidade administrativa, tanto como a corrupção, ela causa uma grande ineficiência do Estado. O Estado se torna perdulário e pouco eficiente. Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação. Mas não adianta simplesmente dizer que há desvio de recursos públicos ou que determinada licitação está sendo feita para beneficiar uma empresa ou alguém, por exemplo. É necessário fundamentar a denúncia. De acordo com a lei, a representação deve conter a qualificação do representante, informações sobre o fato, a autoria e ainda indicar provas. O juiz necessariamente tem que cumprir, fundamentando ponto a ponto e efetivamente tendo em mãos provas mínimas de autoria do ato ímprovo. Por que isso? Porque ele tem que dimensionar se houve o ato realmente, se o ato foi praticado e por quem foi praticado, e a amplitude do dano, ou da potencialidade desse dano. As penas aplicadas nunca serão restritivas de liberdade, de prisão. Então, no caso, entre elas, as penas aplicadas seriam o ressarcimento do dano, a proibição de contratar com a administração pública, a perda do cargo ou função pública, a multa civil e a inegibilidade. No STJ, existem mais de 3 mil acordos e 24 mil decisões monocráticas sobre improbidade administrativa. Os tribunais já assentaram as teses principais, como constrição de bens, por exemplo, início da ação, ou seja, isso sempre foi uma matéria muito controvertida, de saber quais os limites do bloqueio e declaração e decreto de indisponibilidade de bens em matéria de improbidade. Como fazer isso sem resvalar por uma impropriedade ou por algo ditatorial, ou seja, de você, sem qualquer tipo de prova, com uma mera suspeição, uma conjectura qualquer, você bloquear os bens de uma família inteira para satisfazer algo que não aconteceu. Isso o STJ já fez valer, inclusive em recurso repetitivo, e fez um molde disso, uma matriz que os juízes têm que seguir. Todos os atos que são apontados como violadores a regras do direito, ou seja, como casos especificados, como ilícitos ou ilícitos penais, evidentemente que ferem a sociedade, porque o direito é feito para o interesse comum, o interesse social. E tudo que viola os direitos do cidadão e os direitos da coletividade são banidos e punidos pela própria legislação penal e também pela legislação administrativa. Pois a gente viu na reportagem alguns pontos sobre improbidade administrativa, mas tem muito mais. Eu começo as perguntas como é que se repetiu bastante, Marcela. Qual a diferença entre improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e corrupção? Perfeito. A corrupção é um ato atentatório aos bens públicos, à atividade administrativa, à atividade do poder público. Então, é como se a corrupção fosse o gênero, quando agentes públicos ou ainda particulares se utilizam da atividade pública para interesses próprios. E aí, nessas ações, a lei de improbidade administrativa, bem como o Código Penal, por meio dos crimes contra a administração, prestam a tutela a esses bens jurídicos da administração pública. Então, de um lado, a gente tem os atos de improbidade, protegendo no que se refere às questões funcionais e, principalmente, com sanções civis. E, de outro lado, a proteção desses bens jurídicos no âmbito penal. Então, a gente tem a corrupção como esse grande ato atentatório à atividade pública, ao exercício e aos bens públicos de toda a coletividade. E esses dois universos, tanto da improbidade como dos crimes contra a corrupção, para salvaguardar o bem público. Vamos ver a nossa primeira pergunta. Foi enviada pelo Facebook Costa Anderson. Ele quer saber em quais situações um funcionário de cargo comissionado pode responder por improbidade administrativa. Perfeito. A lei de improbidade, ela, de forma acertada, prevê, de forma bem ampla, quem pode ser sujeito ativo dos atos de improbidade. Então, qualquer um, ainda que de forma transitória, ainda que sem remuneração, independente do vínculo, independente da forma de ingresso ou provimento, assim como os cargos comissionados, apesar de não terem vínculos, estão abarcados pela lei. Então, você tem essa amplitude dos sujeitos ativos, incluindo tanto os que não têm vínculo, como os que têm vínculo. E nessa hipótese, todos respondem pelos atos de improbidade. Marcela, só complementando a pergunta do Anderson, o que a lei de improbidade administrativa entende como agente público? Só o servidor público pode ser enquadrado, pode responder por improbidade? Na verdade, é bem mais do que o servidor público, pura e simplesmente. Qualquer agente público, inclusive particulares, que concorrerem com esses agentes públicos, eles vão estar enquadrados como sujeitos ativos dos atos de improbidade. Então, seja um mesário, seja um servidor comissionado, seja um particular que vai até a administração pública e impulsione algum ato de improbidade, concorrendo assim com o servidor. Ainda um estagiário, recentemente o STJ decidiu nesse sentido, até mesmo estagiários, quando lotados em órgãos públicos, eles são detentores de atividades públicas. Então, nessa qualidade também poderiam responder por atos de improbidade. Empresas também, no caso, né? Empresas, pessoas jurídicas, quando se beneficiam nesses atos de improbidade, também podem ser sujeitos da lei de improbidade. É isso. Vamos para a nossa próxima pergunta? Da Paula Macedo. Parlamentar pode responder por improbidade administrativa e crime de responsabilidade pelos mesmos atos? Ok. A gente precisa só diferenciar, porque ato de improbidade são esses atos que a gente trabalhou aqui até agora e a reportagem mostrou super bem que são atos praticados por servidores públicos que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afrontam os princípios e, de outro lado, os crimes de responsabilidade. Esses crimes, na verdade, são infrações político-administrativas. Em especial, os parlamentares, não existe uma previsão na Constituição a respeito da aplicabilidade para crimes de responsabilidade. Eles têm um regramento próprio, então eles respondem perante a Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, por quebra de decoro. Então, crimes de responsabilidade a gente não aplica a parlamentares. De outro lado, atos de improbidade, assim como qualquer outro agente público, sim, é aplicável aos parlamentares. Nossa próxima pergunta foi enviada pela Priscila Solano. A pena de proibição de contratar com o poder público ou de receber isenções e incentivos fiscais pode ser limitada apenas ao ente federativo contra o qual foi cometido o ato de improbidade? Não. A pena é absoluta, então ela alcança todas as esferas do poder público, tanto que a lei não faz essa diferenciação. O termo poder público é o mais abrangente possível na lei. Então, município, Distrito Federal, Estados e União, bem como a administração direta e indireta, todos estão alcançados pela penalidade. Uma pergunta agora do WhatsApp. Vamos lá, Leonardo Matos da Silva, lá do Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual o prazo prescricional e se o servidor aposentado no curso da ação é atingido com a perda do cargo. Perfeito. O prazo prescricional vai ser determinado, sobretudo, em razão do vínculo. Se for um vínculo de servidor efetivo, vai obedecer o que traz a legislação daquele servidor. No caso de servidores públicos federais, a 8.112 traz o prazo prescricional de cinco anos. De outro lado, se não houver o vínculo, a exemplo de cargos em razão de mandato ou ainda de cargos comissionados, a lei de improbidade, melhor dizendo, traz também um prazo de cinco anos a partir do final do exercício. Improbidade administrativa prescreve, retroage? Improbidade administrativa prescreve. É preciso observar que existem algumas penalidades e aí, em maior parte, elas prescrevem. Só que a Constituição Federal faz uma ressalva muito importante no que diz respeito ao ressarcimento ao erário. Então, o artigo 37 prevê que o ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade, eles são imprescritíveis. Então, ações de improbidade com esse objeto podem ser ajudizadas a qualquer momento. Nossa próxima pergunta veio lá de São Paulo, Guaratinguetá. Foi a Fernanda Faria que enviou pelo WhatsApp. A respeito da acumulação da pena de suspensão dos direitos políticos, quando a suspensão é determinada em duas ou mais ações distintas. São somadas? Qual seria o termo inicial? Perfeito. A legislação não traz, em específico, no âmbito da lei de improbidade, a questão da execução da pena. O que aconteceria se houvesse essa acumulação ou ainda concurso formal, concurso material. Então, os doutrinadores se socorrem da legislação penal, justamente pelo caráter sancionatório desse estudo que a gente faz sobre as penalidades dos atos de improbidade. Então, uma vez se socorrendo ao direito penal e ao processo penal, é possível que, havendo a condenação sucessiva ou ainda em razão de concurso material de atos de improbidade, seja feito somatório das penas. O Júlio César mandou, a próxima pergunta é do Júlio César Nascimento, lá de Macapá, o número elevado de órgãos públicos municipais e estaduais comprometendo o custeio. É improbidade administrativa? Veja, esse é um ponto sensível porque a existência de uma estrutura que onere os cofres públicos, por si só, não é um ato de improbidade. A gente tem que observar que essa impossibilidade de custeio decorre daquela equação de receitas e despesas. Mas, se o gestor público adotar atos que onerem de forma dolosa ou ainda com negligência e, portanto, de forma culposa, ferindo a lei em detrimento dos princípios da administração, aí sim nós teremos um ato de improbidade. Nós mostramos na reportagem, mas vale a pena ressaltar mais uma vez, como provar a improbidade administrativa. E qualquer cidadão também pode fazer essa denúncia, né? Exato. Qualquer cidadão pode levar ao conhecimento da autoridade administrativa competente e também ao conhecimento do Ministério Público, os atos que tome conhecimento, sempre instruindo a sua denúncia, por assim dizer, com os fatos, com a indicação de autoria, com os elementos mínimos para investigação. Mas aí eu ressalto, desde logo, que a ação de improbidade, a ação de natureza civil, portanto, a legitimidade dela é somente do Ministério Público e da pessoa jurídica interessada. No caso, uma autarquia ou até mesmo a União, Estados. E nesse sentido, o administrado tem essa possibilidade de levar ao conhecimento, mas com relação à ação de improbidade somente esses legitimados. E no caso da improbidade administrativa, não há restrição de liberdade, né? E a pena vai depender da gravidade do fato. Exato. Essa também é uma sistemática trazida do nosso âmbito penal, porque existe uma gradação a depender da tipificação e da gravidade daquela conduta. Então, desde uma suspensão de direitos políticos até a perda, ou então uma multa de sem salários mínimos até um valor super elevado. Então, existe essa gradação, mas nunca, no âmbito de atos de improbidade, a restrição. E olha, para quem quer aprofundar os estudos sobre o assunto, recentemente foi lançado o livro Improbidade Administrativa, Temas Atuais e Controvertidos. Esse aí que você está vendo na tela. A obra reúne artigos elaborados por 20 autores entre ministros dos tribunais superiores, desembargadores federais, autoridades, advogados e estudiosos da lei de improbidade administrativa. Marcelo, eu só tenho que agradecer a sua participação e atenção aqui com a gente no STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigada a você, Rafael. Em seguida, disputas entre condomínios e empresas podem caracterizar a relação de consumo. Voltem aos testes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. As disputas entre condomínios e empresas podem caracterizar a relação de consumo direta. O entendimento foi dos ministros da terceira turma. O Código de Defesa do Consumidor pode ser utilizado quando pessoas físicas ou jurídicas adquirem produtos ou serviços para consumo próprio ou da família. Mas o que fazer quando a administração de um prédio precisa representar os condôminos em uma relação de consumo? Um condomínio se baseou no Código de Defesa do Consumidor para entrar com uma ação para a empresa encarregada de construir o prédio apresentar provas de que os valores pagos pelos condôminos foram aplicados integralmente na obra. A construtora, por sua vez, disse que como fechou o contrato com os moradores, a administração do prédio não teria legitimidade para representá-los. As duas primeiras instâncias negaram o pedido do condomínio e o caso foi parar no STJ. O relator da matéria, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o conceito de consumidor previsto no Código deve ser interpretado de forma ampla. Para ele, o condomínio representa cada um dos proprietários e a ação tem o objetivo de defender o interesse comum. Os ministros da terceira turma do tribunal aceitaram o recurso do condomínio e determinaram a inversão do ônus da prova, ou seja, a construtora vai ter que provar a destinação do dinheiro por meio de documentação bancária e contábil. Para este advogado, a celeridade processual foi levada em consideração para a decisão dos ministros. O condomínio não necessariamente precisaria entrar com a ação individual, ou seja, o condomínio poderia, por meio de uma tutela coletiva, proteger o interesse desse condomínio. Então é interessante até para a questão jurídica, porque você não inflama o judiciário com vários processos de vários condomínios. Você permite que o condomínio represente aqueles condôminos de uma só vez, uma tutela única. Os ministros da sexta turma negaram o pedido de habeas corpus do ex-prefeito de Paracambi, no Rio de Janeiro, que teria participado de um esquema de fraudes, desviando recursos do Fundo Nacional de Saúde, conhecido como Máfia das Sanguessugas. A defesa dele queria arquivar a ação penal, mas o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que o Ministério Público apontou indícios suficientes da participação do ex-prefeito no esquema. A primeira turma manteve a indisponibilidade dos bens da ex-prefeita do município de Viana, no Espírito Santo. Solange Siqueira Lube responde à ação de improbidade administrativa, porque teria nomeado ilegalmente 15 assessores para cargos em comissão na Prefeitura. A Justiça do Estado determinou a indisponibilidade dos bens da ex-prefeita como medida cautelar. Ela recorreu ao STJ, alegando que o processo está em curso desde 2007 e que a medida é prejudicial por durar tanto tempo. Mas os ministros não aceitaram o argumento. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você pode participar do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou com uma mensagem no WhatsApp. Ah, e você acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri